E finalmente vem à tona as mensagens grotescas que foram fundamentais para a justiça italiana poder condenar o jogador Robinho a nove anos de prisão. No entanto, vamos lembrar que ele está no Brasil e está livre neste momento, não está preso. Alerta de gatilho, vamos aos fatos. Bom, as mensagens trocadas entre Robinho e seus colegas ocorreram após o estupro coletivo contra uma jovem numa boate italiana. No primeiro momento, Robinho celebra a situação dizendo que a mina nem vai lembrar da cara dele. Ele diz, ela nem vai lembrar da minha identidade, estava completamente embriagada, só fez uma chupetinha em mim e depois eu fui embora, não tenho nada com isso. Em outro momento, Robinho fica ali preocupado se a mídia pode ter acesso a tal episódio, preocupado com a sua imagem pública. E num terceiro momento, ele fica ali mais aliviado, pois na boate não haviam câmeras de segurança. É muito grotesco, não é mesmo?